A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As armas não recuperam meus poderes como antigamente. A força de vida da cidade não irá durar para sempre. A necessidade de encontrar minha irmã nunca foi tão grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ótimo. Se conhecermos todas as que nasceram lá, podemos limitar nossa busca a aquelas que não nasceram. A CIDADE NO BRASIL Meu bem, tem certeza de que não quer convidar só uns 25 ou 30 amigos mais íntimos? Hum? Ai, não, mãe. Nem só uns 25 ou 30 amigos. Tudo bem, aniversariante. Mas lembre-se, não importa a sua idade, você sempre vai ser minha pinduquinha fofolética. Então, quando é seu aniversário? Sexta. Me promete que você não vai fazer nenhuma festa surpresa. Ai, eu adoro festa surpresa. Ai, quer dizer, eu odeio e tenho horror disso. Essa carne de porco tá estranha. Ai, então deve ser por isso que ela tava no lixo. Isso tá com cara de que foi cozida? Tarei, isso é uma cenoura. O único jeito de fazer mal é se um coelho te atacar. Adivinha, quem faz aniversário na cesta? Ai, eu sei, eu sei. Ah, eu não sei. Ai, se liga, né? É uma ervilha. Come! O aniversário da Will é na cesta. Ai, você vai dar uma festa pra ela? Não, ela me fez prometer que não faria. Ah, eu tenho que avisá-la sobre o peixe, porque eu acho que foi empanado com a areia da praia. Olá, Will! Pinduquinha fofolética! Pinduquinha? Temos que dar uma festa pra Will. Você não escutou? A Irma prometeu que não ia fazer isso. Tudo bem, a Irma não vai. Mas nós vamos. Tá, vamos fazer o que a Irma quer. Uma festa pra Will. E? Ela não vai ter que quebrar a promessa. Mas a Will não quer uma festa. Acredita em mim. Quando ela vir a festa que eu vou dar, ela vai ficar tão animada que não vai lembrar do que disse. Haylin, você escolhe o tema e faz as decorações. Agora só falta um lugar ideal. Por que não na sua casa? Ah, não rola. A minha última festa foi tão boa, tão divertida, que meus pais disseram que não posso dar outra até sair de casa. Kaleb, você vai aprender tudo sobre festas. Nós temos festas em Meridian. Pra comemorar o fim da Clã de Fest, nós assamos e comemos um boi. A gente não vai fazer isso. Boi, garotas! Festa na sexta, na casa da Irma. É aniversário da Will. É uma surpresa. Não conta nem pra Irma, nem pra Will. Mas, você disse que é na casa da Irma. É por isso que vai ser surpresa. Elas nem vão assar um boi? Parem! Aí, por que eu, Kurt e o Clapper não fomos convidados pra essa sua festa? Porque eu não convido gente chata. Ah, desculpa. Kaleb, os chatos. Chatos, Kaleb. Muito prazer. Vocês são parentes? Vamos dar uma lição neles, pessoal. Lembram daquele filme de terror onde os garotos são aterrorizados pelo cara de máscara? E onde a gente acha caras assustadores de máscara? Aqueles são os maus elementos daqui? Aposto que não duravam um segundo numa gaiola de gritos Skull Dorian. Kaleb, você é convidado nessa dimensão. Não pode bancar o líder rebelde com a gente. Me promete! Ai, ele fica tão fofo quando fica bravo. Adivinha qual vai ser o tema? Ahn... A cor que você fica quando vai vomitar? Se liga! Você não colhou pra mochila da Will? O estojo dela e aquela coisa pendurada no chapéu? Acho que não com muita atenção. Tudo tem sapo. Ela gosta de sapo. Então, festa do sapo! Você não tá amando? Parece que alguém vomitou nas paredes. Você ainda não viu a lagoa de lanches? É a minha piscininha. Não pode ficar com ela. Quieta, senão eu destruo o seu urso. Tá. Você vai fazer bolinhos em forma de lírio aquático com moscas feitas de passas. E vai ter que encontrar com as duas depois da escola e ter certeza de que elas não vão vir mal vestidas. Mas sem que elas percebam, tá? Ahn... E como é que eu faço isso? Você é esperta. Vai descobrir. Vovó, você tinha alguma coisa pra me mostrar? Ah, e o que é isso aí? O jogo americano mais velho do mundo? Não, Raylin. Isso já fez parte de um grande mapa do príncipe Phobos que ficava pendurado na parede. Anos atrás, um soldado cansado de servir o príncipe do mal rasgou um pedaço importante do mapa de Phobos, a parte que mostrava o nosso mundo, e fugiu. Ele deu o mapa a um passlin, aquele que se move entre os dois mundos, e assim veio parar na minha mão. Em nosso mundo, o mapa fica apagado, a menos que seja ativado pelo coração de Kandrakar, atualmente nas mãos de nossa amiga Will. Por que esperou até agora pra me dar isto? É porque os meus poderes estão finalmente maduros e eu sou digna? Não, estava perdido no sótão, em algum lugar. Também achei minha racete de tênis. Saque! Nós temos que dar alguma coisa pra Will pelo aniversário. Em Meridian, eu daria um chapéu de couro de galinha. Mas as garotas da terra gostam de comprar aquele negócio cheiroso que vem num vidrinho. Blank tem cheiro no vidro, suor de cármula. Oi, garotas! Irmã, Will, adivinha só, a boys, ela vai fazer um show de graça no shopping. Tá brincando? Vambora! Mas eles só vão deixar entrar as cem garotas mais bem vestidas. Então eu trouxe essas roupas pra que não passem vergonha. Vamos nos trocar. Oi, Sr. Ler, a Irmã não tá em casa, né? Ótimo, vamos lá, pessoal! Vamos parar na casa da Irmã, eu preciso ir ao banheiro. A minha casa fica mais perto. É, mas acontece que eu não posso usar o seu banheiro, porque ele... Ele não é no térreo e eu tenho um medo muito raro de banheiros altos. Ahn, vocês duas podiam ir até a cozinha pela sala e pegar um copão d'água pra mim? Surpresa! Ah, você me prometeu. Dá pra acreditar que a Irmã não ia dar uma festa pra você só porque você disse que não queria? Me dá treze abraços, aniversariante! Me dá treze abraços, aniversariante! Eu não acredito que você fez isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Ei, é obrigado por me convidar lábios doces. Ah, eu não te convidei, Marti. Ah, eu não convidei ninguém. E nunca mais me chame de lábios doces. Ah, eu não queria dizer isso na frente dos outros, mas tem mosca no seu bolinho. Mas não se preocupe porque eu tirei todas. Ah, são apenas passas. Ah, eu vou colocar de volta. Estão no meu bolso. Ah, eu vou colocar de volta.